Sejam todos bem vindos ao canal, esse vídeo estarei mostrando algumas fotos clássicas da época da aviação cometa, muitas dessas fotos creio que não tem nenhum vídeo relacionado no youtube, então, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer esse vídeo e essas fotos clássicas que estarei mostrando para vocês, e também deixe seu comentário no vídeo, é muito importante. E se você for novo no canal e ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos, que estarei fazendo diariamente para vocês. E também deixe nos comentários, alguma sugestão de alguma empresa que vocês querem que passe aqui no canal, aos poucos estarei atendendo a cada um de vocês. Obrigado a todos que sempre acompanhe meus vídeos no canal e um grande abraço. e fique com o restante do vídeo. Até mais! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto